Começou, começou! Começou de qualquer jeito, cor errada, sorteando valeu pra nada, bola rolando! No momento 1360 aqui pro Ulisses, começou a partida sem a narração, a narração não tava nem de olho, não tava acontecendo. Valendo! Vamos colocar sempre de brancas. Já começou a VARZ aqui, começa a hora que eles querem, né? Ah, beleza. Vamos seguir aqui os dois jogadores, vou ficar sempre de brancas. Já tô seguindo Ulisses. Virou VARZ, já tá com a cor errada. O que foi aqui? Uma Itáliana normal, tudo certo até agora. Jogou D sim, cara, tá preparado com a Pivarevski aqui, hein? H3. Entregou o bispo, e assim, deixou trocar o bispo ali. Barrinha, Kuzano, vantagem grande branca, né? Puxou o bispo C2. Posição preta bem problemática no momento. Ulisses, bem otimista como sempre, sai empurrando a galera toda aqui desse lado. Tá com problema, esse aqui tá solto. As peças estão meio esquisitas aqui, né? Cavalo F5, não quis dar garfo com B4. Jogou a Dama D5. Se trocar, as Damas aqui dá uma acalmada. Tá levando o Garfo de qualquer jeito. Já tá bagunça aqui, já virou festa. Essa parte de Dama G3, vem a somate em 1 aqui. Vem a somate em 1. Mostrou a que veio aqui, o Kapivarevski. Tinha um garfo aqui, na verdade, já, né? Cavalo H5, defendeu o mate e tacou a Dama. Cuidado, hein? Se jogar B4 aqui, cai a Dama. Cuidado, tem que sacar essa Dama daqui. Salve Krikam. Tá pensando aqui o Kapivarevski de brancas. Cavalo H6. Foi pra porrada, já deu cheque, não pode tomar. Valeu, Lucas, a G25 pelos 7 meses. Brigadão, se tivesse bem-vindo aí mais uma vez. Lucas. D4, cheque descoberto. Caiu a casa aqui. Caiu a casa. 5 pontos de vantagem, Barrinha acusando. Rei H8. A posição tá aberta ainda aqui, né? Tacou a... Vamos esquecer que a Dama tá caindo, hein? Numa dessa ele esquece. Toma aqui. Bispo P4. Eu acho que ele esqueceu da Dama caindo. Igualou. 5 pontos, virou menos 1, de repente. Esfarelou a vantagem toda aqui. Dama E4. Jogou fino, Ulisses. Cavalo G3. Tomou em E4. Atacou a torre. Tomou. Ganhou uma peça, de repente. E tá perdido ainda, porque tinha um garfo. Tinha um Bispo que ainda esqueceu. Tomou em H6 ali. Bispo F8. Ficou perdido de novo. Ficou ganho. E pro D4 agora. Um lance consistente aqui. Bispo F6. Vai levar mate, Ulisses. Esse foi bom. Tinha Bispo G7 também. Rei G6. Agora vai pra galera. Bispo D4. F1 pode ser. Tem uma sede de mate aqui ainda. Tem perpétuo aqui, hein? Cuidado. Olha o perpétuo. Olha o Guiri aqui. 9 de vantagem agora pro branco. Oi? Tô F5. Tô Ré H4. Tô em G4. Vai rolar empate aqui. Tinha mate ali. Tinha 10 pontos de vantagem em algum momento. Vai dar o Elton pelos 50 bits. Criticou, né? Neppo criticou essa rinha. Tô ligado. Torre F4. Tinha perpétuo. Não quis. Ele está jogando a velocidade da luz aqui. Pensa um pouco, gente. Pensa. A poção tá difícil pra caramba aqui. A Bahia vai ter um infarto, né? Deu mais um check agora. Escapou. Não tem mais perpétuo. Pode tomar em D4. Mantendo o jogo aqui. A minha sua torre D8 que... Na verdade não ganha, né? Mas tá tenso aqui ainda. Tá dando 1.3 aqui pro Ulisses. Torre D8. Torre 8. Regi 7 perde. Cuidado. Regi 7 perde. Tem que ser torre 8. Mantém torre D7. Aqui, beleza. Um pouco de calmaria aqui. Torre F4, hein? Acho que empata. Torre F4 empata aqui porque gruda nesse peão. Virou uma bagunça aqui. Liquidação. Tá caindo tudo que é peão aqui. Torre B6. Torre B6. Torre H6. Lance um pouco difícil de entender. Agora torre B6. Segura esse peão. Segura esse peão. Torre C4. Torre B6. Torre B6. Vamos. Torre B6. Isso. Controlou ali o peão. A gente quer briga. A gente quer equilíbrio sempre. Nosso cara tá jogando muito rápido, né? Vai ser louco esse match aqui. Tô até vendo. A barinha do Chess me ajuda, pelo amor de Deus. Agora respirou Ulisses. Pode dar check, hein? Olha o check, olha o check. Foi com a torre errada, eu acho. Rei G7 escapou. Tinha que você conta pra ter um torre G4 aqui, né? Rei G7 agora. Se trocar vai perder. Jogou bom. Lança, torre C7. Quer dobrar aqui. Uma hora pode começar a avançar os pênis de H. Torre D3. Dobre na sétima agora. Tem que ser torre F8 pra defender. Pinderou o peão. Torre F7. Torre F7. Tá caindo o peão. Mate em um. Mate em um, Ulisses. Como assim? Ulisses. Rei H8. Vai pra cima. Não deixa esse Rei preso aí. 1x0 pro Capivaresc. Partida excelente. Uma das melhores partidas que eu já vi, eu acho, na rinha. Realmente mostraram por que que estão aqui, né? Se você tá pensando por que que você não tá aqui, você tem que mostrar um xadrez assim. Xadrez garoto. Xadrez divertido. Xadrez. A gente chama de xadrez montanha-russa também, né? Por isso que eles estão aqui. Por isso que eles estão aqui. Capivaresc e Ulisses. Exatamente por isso que eles estão aqui. Olha que beleza. Peão-dama aqui pro Ulisses. Jogou um gambito da dama. Brigadão. Brigadão, Babi, pelo raid. Babi tá se preparando já. Babi veio assistir. Brigadão pelo raid, Babi. Xadrez infarto. Exatamente. Esse mesmo. Bispo F4 aqui. Podia dar uma fã quietada nesse bispo. Aconteceu de tudo na partida, né? Eles ficaram ganho e perdido umas 10 vezes cada, né? No mínimo. E3 tá bom. Bispo de E3. Agora cavalo C3. Estão desenvolvendo bonitinho. Tá parecendo a partida do capa blanca com o Alequine isso aqui, né? O cavalo era melhor ter vindo pra cá, mas ainda está parecendo o capa blanca de brancas. E o Alequine de pretas. Se o cavalo estivesse aqui. Cavalo C3. Tá bonita. Olha só que bonito. Não parece o Kramnik jogando isso aqui? Olha que harmonia aqui. Peão isolado. Tudo bonitinho no centro. Só falta jogar um torre C1 aqui, elegante. Botando mais uma peça em jogo aqui. Jogou torre 1. Tá bom. Tá bom. Provavelmente. Uma obra de arte e forma de partida. Um encontro de lendas. Três pontos de vantagem. Vamos invadir o CT. Valeu, Marcos. Obrigado pelos 50 bits aí. Valeu, SNL 5000. Obrigado pelo sub. Bispo G3. Chave se pagar 7 ali. E cavalo G5. Bispo G3 defendeu aqui. Se tomar, ele vai tomar de peão. Primeira imprecisão aqui das pretas cavalo H5. Estamos seguindo capa blanca. Bogolho e bola. E 31, exatamente, é. Tá pensando agora. Agora dando mais respeto. Cavalo F6, legal. Gostei, gostei. Defende aqui, defende ali. Mantenha aqui a... Não tem pressa de tomar esse bispo. Pode tomar daqui a pouco, né? Talvez o bispo G5 seja bom fugindo. Ou o Toi C1, que é o lance de campeão mundial, né? E4. É bagunça aqui. O negócio é abrir linhas. O negócio é abrir linhas. D por E4. Cavalo E4 agora. Tranquilo. Bem simétrica a posição. Acho que é H6. Cavalo F6. Quase ganha, né? Se tomar de dama é mate. Quase mate, né? Não é mate. Tem que tomar de... Eita, nós pendurou a vida. Tinha uma torre caindo em E8. Tinha uma torre que caiu em 1. Era quase mate ali, né? Por sorte, não era mate. Eles tão pensando no começo e quando precisava ali, quando tinha os golpes rolando. Tão metendo o lance é o toque, né? Dama E5. Sólido aqui o Ulisses. Ulisses tá mudado, hein? Garoto tá mudado. Tinha um torre 8 cheque ali, né? Bora pra cima, Ulisses. Torre 1, dama H5. Vamos atacar aqui. B3, tá bom. Sólido. Tá mudado, garoto, hein? Ulisses. Dama H5 talvez aqui. Dama H5. Dama E4 é um lance também. 1.39. Dera uma respirada agora. Me assou mate as em 2, hein? Me assou mate aqui. Dama H7 e dama H8. Vai jogar G6. Me assou mate que eu acho que ele vai defender aqui com tranquilidade. Jogou G6. Dama H6 parece bom. Dama H6 parece bom. Pra cavalo G5. Dama H2. Cacilda. Que lance refinado, dama H2. Não tenho nem palavras pra descrever esse lance. Empacotando a dama pra trás. Tá de olho em H7 ali. Cuidado, hein? Tem um torre 1, bispo C4 chegando. Belo lance, dama H2. Belo lance do Ulisses. Segue a vida, segue a vida. Vantagem pequena. Que é F5. Agora torre 1. Seria a coisa mais justa fora as injustiças. Bora, Ulisses. Torre por E6 agora. Vamos, garoto. Vamos, meu garoto. Torre por E6. Cavalo G5 tá bom. Cavalo G5. Torre 6 era bonito pra cravar a dama, né? Pra não é essa dama empacotada aqui, né? Vamos, Ulisses. Vamos pra cima. Obrigado pelos... Dama H7. Olha só, dama em H2. Fala dela. Fala da dama aqui. Agora cavalo E6, cheque. Mate em 15 tá acusando aqui. Pode ser torre 6 também. Isso aqui é o mais... Problemático aqui pras pretas, né? Olha o Greg aí no chat também. Olha o Greg. Chama o Milos aí. Fala mal do Ulisses. Fala agora. Vai calar o C7. Pode ser interessante. Mala branca. Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? Obrigado, Babi, pelo cincão. Babi tá se preparando pra jogar. Agora é mate em 1. Não é mate em 1 isso aqui? Pode tomar torre se quiser. Não tem problema. A gente aceita também. Isso aqui é mate em 1, Ulisses. Esse... Não toma nem a torre, nem dá mais. Bisp é F8, ok? Toma essa torre, Ulisses. Joga simples. Joga simples. Joga no... Tá bom também, Cavale 6. Por que ter tomado a torre? Segue muito bom, porque vai cair inteiro ali, né? É. Então abreveu até o Capivarets aqui. Damar 7, talvez. Barrinha infartou aqui. Barrinha se recusa. Barrinha não tá 11 pontos. Ah não, tá 9 mesmo. Achei que tava menos. Damar D5. Rei C7. Tá dando chance, Ulisses, hein? Tá deixando o cara sonhar. Tá deixando o Capivarets aqui sonhar aqui. Não vai jogar Torre 7 e me levar mate em H8. Torre 7 pode ser, mas Bispo é F1. Depois, né? Vixe, ele vai jogar Torre 7, Ulisses. Que tá bom, mas dá um medinho. Pode levar mate aqui, hein? 20 segundos pro Ulisses. 1 minuto e 1 do B5. Sólido. Olha como tá mudado, garoto. Olha como tá mudado. Passa 6 meses aí, Ulisses virou o Karpov aqui, né? Só quer saber de trocar a dama, jogar final. Rei H8. Torre D2. Acho que é F4. Tá bom esse. Tá bom esse. Ok. F4 podia ser pra manter esse peão, né? Então F2 vai chatear um pouco agora. Torre G5. Fez um pré-move ali, hein? Mostrando toda a agilidade aí no mouse, Ulisses. Cheque aqui pra botar uma pressão. Ah, não tem acréscimo, né? Que isso? Tem uma torre caindo. Toma essa torre. Ixi, agora não sei se vai ganhar mais, hein? Não tem acréscimo. Não tem acréscimo, Ulisses. Você gastou 3 segundos no último lance. Ai, ai, ai. Não entrega o Bispo, Ulisses. Olha que virada. Olha que virada. Completamente, completamente perdido. Preto. Rei F5. Agora acho que vai ser tarde, hein? Tá igualado aqui. Mas, bicho, 6 segundos. Acelera aí, Ulisses. Acelera. Acelera. Rei G6. Tira essa torre aí, Ulisses. Torre F7. Bora. Olha. Tá rápido, hein? Rei H7 aí. Penderou o peão. Cheque. Tá só no pré-move aí, Ulisses. G6. Isso. E agora G7. Vai. Só vai. Só vai. Isso. Agora toma e talvez empata ainda. Torre B5 empata. Torre B5 empatava. Valeu, Vitor. Obrigadão pelos 5 subs. Grande, Vitor Rufino. Obrigadão. Ai, ai, ai. Vai perder agora. Ele tinha um torre B5. Toma, toma. Toma os dois. Toma. Torre A5. Pré-move. Toma esse lixo da espião. Ai. Último lance. Torre A3. Ai, não conseguiu fazer o pré-move. No último. No último lance. Tempo. Tempo. 2x0 pro Kapi Varevski. No último lance. Faz o pré-move, Ulisses. Faz torre A3, Ulisses. Faz o pré-move. Faz o pré-move. Faz o pré-move. E aí